Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Neto e vamos prosseguir no BDM. Quem acompanha o canal desde o começo já deve ter ouvido uma frase que eu sempre repito, que é mão de obra não se compara. Exatamente, pessoal. Mão de obra não se compara. Qualidade de peça, preço de peça, você pode até comparar, mas mão de obra não se compara. Por mais que sejam iguais, por mais que a mão de obra alcance o mesmo objetivo ou tenha o objetivo final idêntico, elas são incomparáveis. Sabe por quê? Vamos ver o caso dessa roda aqui. O mecânico foi tentar tirar o pneu aqui para trocar a homocinética do carro e ao colocar o pito na roda descobriu essa porca aqui. Consegue ver ela no vídeo aí? Olha como ela está afastada aqui da roda. Deixa eu mostrar a porca vizinha para você ver a diferença. Olha lá. Está vendo como é que ela é bem justa na roda? O que aconteceu? Alguém mexeu nesse pneu, não faço ideia de quem seja, e colocou a porca torta, não teve o capricho de conferir e apertou com a porca torta. A porca não deu aperto e travou. É quase certeza que essa porca vai quebrar. Esse parafuso irá quebrar na hora de soltar a roda. Veja esse exemplo aqui. Está bem centralizado, a porca é bem centralizada aqui no alojamento devido à porca na roda. Essa aqui está fora do centro, está vendo? Como está bem para baixo, colocando o pito fica mais visível ainda. Quando você coloca o pito na porca certa, o pito fica aqui em nível certinho. Quando você coloca aqui, olha como é que fica para baixo. Consegue ver a diferença? Olha lá. E a porca está apertada, tá pessoal? E aqui, as outras porcas estão devidamente instaladas. Mas uma desatenção na hora de instalar a porca, vai condenar esse parafuso. China, tira aí para nós ver como é que vai ficar. Pessoal, China estava de resguardo, tá? Olha lá. Estragou o parafuso. Está vendo? Estragou, tira o outro para a gente ver. Olha o vento aqui na porca. Vamos tirar o outro ali antes. Olha o outro, tranquilo. O outro certinho. Aqui, até entortou o parafuso. Está vendo a ponta dele como é que está torta? Aqui, olha. A ponta torta. E aqui certinho. E a porca. Veja a porca aí, olha. Totalmente deteriorada. A rosca. Aí, olha. A rosca, pessoal. Vamos ver aquela porca que saiu. Boa, como é que está? Olha lá. Você consegue ver os fios de rosca, está vendo? Olha lá os fios de rosca. Perfeitamente. E aqui, não tem mais nada. Então, nesse caso aqui, vai ser preciso fazer a troca do prisioneiro e da porca. Beleza? Vamos continuar com a desmontagem aqui do semelho agora, para tirar ele. Vamos tirar o semelho e pegar os dois. Falou. 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 Se inscreva no canal E aqui está o semi-eixo que a gente forneceu para a gente Peça original Toyota Genuine Paris É assim, quando a gente traz a peça Eu faço uma exigência Seja original, pessoal Porque a qualidade do serviço Depende muito da peça Mas muito mesmo Vamos fazer o unboxing Então agora Vamos fazer o unboxing Unboxing da peça Vamos ver o que nós temos aqui Dentro da caixa do semi-eixo Peça nova Devidamente protegida Acondicionada Esse anel vem aqui em cima Protegendo o retentor da manga de eixo Que é esse lado Esse diâmetro aqui O outro lado também Plástico bolha nas extremidades Aqui é onde tem Aquela fresa Do encaixe Do diferencial dianteiro Coisa nova Beleza, pessoal Então vamos fazer a instalação agora Vamos trocar A peça Um lado já foi tirado Já foi tirado dos dois lados Aliás E tirado E esse lado também E esse lado também Portanto temos aqui Agora o semi-eixo novo Devidamente instalado E trocado No seu lugar Beleza? Essa caminhonete é aquela Que você precisa trocar O parafuso de roda Porque em algum momento Alguém colocou a porca torta A gente vai informar o cliente Já pedimos o parafuso E esse espelho aqui Vai ser trocado também Escuta o barulho dele O espelho do disco Também vai ser trocado Então pessoal É isso aí BDM do ar Falou? Estou meio perdidão hoje Faz bastante serviço Quase não tento gravar nada Mas está aí Falou! Então pessoal Naquela Hilux Que está fazendo a troca Dos semi-eixos E já foi desmontado aqui O espelho Foi removido Olha a trinca aqui Já foi até soldado uma vez Só que é assim Você solda Mas não mantém Está vendo um pingo de solda aqui Outro pingo de solda aqui Mais um aqui Essa peça foi trocada E um E aqui Começando a trincar também Aqui Olha isso aí Vamos trocar aí Muito bem pessoal Então é isso aí O cliente também forneceu para nós O espelho da roda Acabou de chegar aqui O espelho original O espelho original O espelho original Tira aí China O China pessoal Machucou a patinha Olha aí China Aí ó Trouxe o espelho Novinho, original Vamos instalar ele agora Coloca para nós aí China Por favor Agora Tem que encaixar o cubo Junto com o espelho Tem que encaixar o cubo No semi-eixo E o espelho Tudo junto E o cubo ainda Para ajudar ele Imóvel aqui do meio Porque ali é onde a roda Fica montada Para fazer a rodagem Mas o China vem Penteado na hora dele No semi-eixo Mas o felho Penteado na hora dele No semi-eixo Penteado na hora dele Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.